Questão sobre infrações e penalidades. Estacionar o veículo nos viadutos, nas pontes, túneis, é considerado infração grave? Já deu até qual infração que é. E tem como punições. Então a primeira coisa que eu vou observar, já sabendo que a infração é grave, porque o Detran já deu essa informação aqui no escopo, no enunciado da pergunta, eu vou comparar em relação a pontuação, porque eu já sei que uma infração grave, ela equivale a 5 pontos no prontuário. Então vamos lá, multa 5 pontos, até aqui ok. Multa 3 pontos, não bate. Para ser grave não tem como ser 3 pontos, então aqui está fora. Multa com 7 pontos, não bate. Para ser grave não tem como ser 7 pontos, tem que ser 5. Multa e nenhum ponto. Ora, não vai registrar nenhuma pontuação para o camarada. Está fora também. Eu já sei que multa e 5 pontos bateu. E aqui ainda vai dar a remoção do veículo, porque se ele está estacionado de forma indevida, ele vai ser guinchado. Lembrando que a remoção é o mesmo que guinchar. Chama o guincho, bota em cima do caminhãozinho e leva. Beleza? Isso aqui é um H, tá gente? É porque eu faço o H meio corrido e às vezes parece um A. Guinchar. Letra A é a resposta. Essa foi fácil, né gente?